São todas as coisas Porque ele purece Para ele são todas as coisas Porque ele purece Para ele são todas as coisas Porque ele purece Para ele são todas as coisas 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 Para ele é um negócio 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 Com isso, uma vez, meu juízo sincero, a mim, o mundo. Com uma riqueza, uma vez, conhece o Deus. Com isso, uma vez, meu juízo sincero, a mim, o mundo. Com isso, uma vez, meu juízo sincero, a mim, o mundo. Com isso, uma vez, meu juízo sincero. 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 Com isso, um juízo sincero. Com isso, uma vez, meu juízo sincero. Com isso, uma vez, meu juízo sincero. Com isso, uma vez, meu juízo sincero. O que é isso?